Me lembro quando eu te quis E tu não me dava bola Juntiou, pisou, teou E de nariz empinado me mandou eu sair fora Tô sabendo que tu tá de volta, tá Tô sabendo que tu tá de volta Tô sabendo que tu tá de volta, tá Por isso que eu tô indo na sua bota Vou passar de foguetão Vou botar lá na garupa, vou comer e o letar Vou abandonar na rua Que eu sou moleque louco e eu sou indiatura Tô sabendo que tu tá de volta, tá Tô sabendo que tu tá de volta Tô sabendo que tu tá de volta, tá Por isso que eu tô indo na sua bota